Todas as ilhas do país estão em estado de contingência por causa da pandemia da Covid-19. Situação avançada pelo governo através de uma resolução do Conselho de Ministros, depois de decidir tirar a ilha de São Vicente de estado de calamidade, situação que havia dois meses devido ao foco da doença, que chegou a provocar cerca de 300 casos da Covid-19. O governo acrescenta ainda que a Direção Nacional da Saúde faz a avaliação permanente da situação epidemiológica e promove as medidas que se impuseram em função da sua evolução, pelo que o governo admite alterar a atual nível, que implica várias restrições e permissões se a pandemia se agravar antes de terminar o período de 60 dias. Neste momento, o Cabo Verde conta com mais de 16 mil casos acumulados da doença desde 19 de março de 2020, distribuídos por todos os municípios, segundo dados do Ministério da Saúde.